Mano, olha esse vídeo aqui, ele me representa muito. Nossa, morar na roça deve ser chato, não tem ninguém pra conversar. Aí o cara botou, ó, eu fazia uma amizade com a Clotilde pra ela não se sentir sozinha. Olha quem é a Clotilde, uma cobra verde. Olha, eu me senti muito representado nesse vídeo aqui, porque eu nasci e cresci num bairro de interior aqui na minha cidade, realmente bem próximo do mato. E no ano passado inteiro eu morei dentro de um apartamento no centro da minha cidade. Pra mim foi horrível, eu odiei. Isso porque simplesmente eu gosto de mato e de bicho. E lá não tinha nenhum dos dois. O máximo de bichos que tinha eram meus gatos, que tinha dentro do meu apartamento. Então, cara, não resisti e tive que vir morar perto do mato. Por isso que eu tô gravando pra vocês vários vídeos de bichos entrando na minha casa. Porque eu vim realmente morar praticamente em contato direto com a floresta. E esse tipo de coisa aqui é extremamente comum pra quem mora no mato, né? Perto ali de áreas selvagens. Bichos, animais selvagens aparecendo dentro da sua casa é uma parada que é comum. E o que a gente tem que fazer é aprender a lidar. Aprender qual animal pode fazer mal pra gente, qual não pode. Aprender a tirar eles da nossa casa sem que eles nos machuquem. Sem que a gente machuque eles pra que a gente também respeite esses bichos. E no final meio que a gente acaba realmente fazendo amizade com os bichos. Porque eles vão acostumando com a nossa presença e a gente com a deles. Inclusive ontem eu postei um vídeo mostrando que apareceu uma cobrinha dessa espécie aqui exatamente na minha casa. Aquela ali é a cobra verde, filodrias ou fércio. Um animal que é peçonhento. Porém, por ter dentição obstóglifa, ou seja, o dente inoculador de veneno dela fica lá no fundo da boca. Ela tem muita dificuldade de conseguir morder e injetar esse veneno quando pica a gente. Então a grande maioria das vezes que esse bicho picar alguém, ela não vai conseguir injetar nada de veneno. Então pode parecer que ela é inofensiva. Mas ela é um animal que é potencialmente perigoso pra gente. Mesmo assim, eu sei que aqui na parte de trás da minha casa, no meu quintal, é cheio delas. E é isso. Eu tenho que aprender a viver assim. E eu adoro.